Esse é o terceiro dançar-te da escola Lampinho Tabosa E cada ano a gente procura melhorar E eu acho que esse ano está se superando, graças a Deus Agradecer a todos que participaram, que estão participando das salas temáticas Aqueles que ainda não tiveram o prazer de conhecer Fiquem à vontade para conhecer as histórias do funk, do reggae, do carimbó e do forró Inclusive está tendo um show ao vivo lá com o grande Edilardo e companhia E agora a gente vai ter um momento de abertura oficial do nosso projeto Que esse ano a gente tem uma parceria importantíssima Que é com o projeto Novo Mais Educação A gente fez o convite, desde já gostaríamos de agradecer as escolas E principalmente também ao secretário de Educação, Regis Gomes E a nossa querida Michele, que é a coordenadora do projeto Mas para dar início, nossa tarde maravilhosa, que já teve início com o grande Elielson A gente gostaria de chamar o nosso diretor Elton Luz Para dar as boas-vindas a vocês que estão chegando agora, tá bom? Oi, boa tarde Eu posso contar com um pouco da atenção de vocês Eu prometo que vai ser rápido, né? Porque o mais importante vem depois das nossas falas Mas eu não poderia Primeiro cumprir a minha obrigação aqui Que é de dar boas-vindas aos nossos visitantes Dizer da nossa alegria De ter tantas pessoas de tantas escolas Estudantes, professores Vim pais também aqui, mães Participando dessa terceira edição do nosso dançarte Falo isso, né? Porque nós temos uma parceria muito importante nesse ano Com a Secretaria da Educação do município de Pentecoste Que vai ter várias escolas do município se apresentando Mas nós temos também estudantes de outros municípios Tem um grupo grande aqui de Apuiares Que já está espalhado aí pela escola Nas salas temáticas Tem um grupo de um outro município Que eu estou tentando identificar ali Que está chegando General Sampaio também está chegando agora E o que eu quero dizer, gente É que as parcerias que se construíram para esse terceiro dançarte Elas são mais uma amostra Do que tem movido o trabalho dessa escola Essa escola tem conseguido os resultados que consegue Porque nós temos feito uma caminhada A partir das parcerias que nós conseguimos E aí não tem nada ou pouca coisa Que a gente fale mais do que nessa escola Do que é preciso agradecer sempre E o que me cumpre aqui a responsabilidade é de agradecer Agradecer a todos os parceiros que estão presentes Agradecer a guarda municipal que está aqui também apoiando esse evento Agradecer a polícia militar Representada aqui por alguns amigos também policiais Que nos dão esse apoio para esse evento que é tão grande E que é inédito para nós Agradecer de uma forma especial Aqui a Michele Representando a Secretaria de Educação do município E ela como coordenadora do Novo Mais Educação Que está trazendo também várias apresentações para esse palco E aí em seu nome agradecer outras secretarias Que apoiaram também esse ano Esse palco que nós estamos pisando também É fruto dessa parceria E a gente recebeu aí como apoio para essa ação Eu quero por fim nos agradecimentos Na verdade é muito mais do que agradecer Parabenizar a professora Geisiane Andrade Queria pedir que a gente desse uma salva de palmas para ela Não tem quem saiba como é que essa mulher faz tudo que ela faz Acho que nem ela sabe Porque a quantidade de atividades Obrigações, atribuições Atividades que ela desenvolve nesta escola Na Secretaria de Cultura do município De onde ela é também E aí a gente agradece muito a parceria da Secretaria de Cultura Também por viabilizar e permitir que ela esteja conosco No grupo Teatro Assum Preto Em várias apresentações que ela faz E o grande, magnífico trabalho que ela desenvolve aqui na escola O dançar-te Na proporção que ele está hoje Ele não é uma surpresa para nós Ele é, na verdade, a confirmação Do quanto a arte e a cultura Assim, fomentados aqui na escola pelo trabalho da Geisne Tem transformado a nossa escola E a vida de muitos dos nossos estudantes Dos nossos colegas Fruto de todo esse entusiasmo E de todo o esforço da Geisne Então quero agradecer, Geisne E lhe parabenizar por essa grande festa Que é só a ponta do iceberg De todo o trabalho que você desenvolve aqui É um prazer muito grande Ter a oportunidade de trabalhar De aprender com profissionais como você A gente não tem palavras para agradecer E eu quero parabenizar também Primeiro convidando a quem ainda não visitou as salas temáticas Que visitem Foi um trabalho com muito esforço E de muita competência dos meninos e das meninas do primeiro ano Para resgatar toda a história Resgatar todas as características A distribuição geográfica dos ritmos Que foram escolhidos para essa edição de 2017 Quero convidar também para assistir com atenção A todas as apresentações Que fecha de forma muito celebrativa Esse projeto que faz parte da disciplina de artes Do primeiro ano do ensino médio aqui na Lampinho Tabosa Também sob a coordenação e a ação da professora Geisne Quero parabenizar a cada um e a cada uma dos nossos estudantes Aqui da Lampinho Tabosa Que fez e que vai fazer ainda nessa tarde Nas apresentações, tanto nas salas temáticas Quanto aqui nesse palco Um brilhante trabalho E que os nossos convidados terão Assim como nós O prazer de vivenciar nessa tarde Muito obrigado E aí dando continuidade Eu quero convidar aqui a Michele Michele Matos mais uma vez Representando aqui a Secretaria de Educação do município E obviamente representando o projeto Novo Mais Educação Do qual ela é coordenadora É com muita satisfação e alegria Que nós da Secretaria Municipal de Educação Abraçamos esse projeto da professora Geisne O terceiro dançarte Nós temos hoje quatro escolas da sede Participando desse evento Que escolheram nas atividades do programa Novo Mais Educação A modalidade dança E aqui eu quero agradecer também As quatro escolas que estão aqui Aos gestores presentes Aos coordenadores do programa Novo Mais Educação Das escolas Porque sem eles O projeto, o programa não acontece Da forma que é para acontecer Principalmente também os monitores Os facilitadores de dança Que estão aqui Que se dedicaram para esse momento Para que tudo acontecesse De uma forma Que todos pudessem Estar aqui hoje Nesse momento Com grande alegria Em nome da Secretaria de Educação Em nome do nosso secretário Regis Eu agradeço A colaboração de todas as escolas A presença de todos os alunos Que estão aqui Professores também E que ano que vem Tenhamos mais escolas municipais Participando do próximo dançarte Muito obrigada